Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje vamos falar de Overwatch, vamos falar de buffs em heróis lá no servidor de testes. Bom, lançaram uma atualização ontem lá no servidor de testes com algumas modificações, algumas parecem ser bugs, porém algumas outras parecem ser buffs. Elas não foram notificadas, mas dá pra perceber que temos mudanças lá e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo aqui. A gente teve mudança no Zenyatta também, no Doomfist, tem alguns probleminhas com a Mercy. Bom, então vamos pro vídeo. Eu vou começar falando do Doomfist, que ele recebeu um novo buff e esse foi um buff muito grande, galera. Esse buff foi grande porque ele interfere diretamente em alguns outros heróis. Vocês sabem que o Soco Foguete do Doomfist é bem poderoso, porém ele é counterável por alguns heróis, como por exemplo, você não consegue usar o seu Soco Foguete numa oriça quando ela tá fortificada, você não consegue tirá-la do lugar, você vai dar o dano, mas você não move ela. Você também não consegue fazer isso contra um Bastion, se o Bastion estiver no modo Torreta e você usar o seu Soco, não vai acontecer nada, o Bastion vai ficar parado e provavelmente vai te matar. Isso também acontece com o Gelo da Mei, se você tentar usar o Soco na Mei, também não vai acontecer nada. Porém, essa nova atualização do PTR trouxe essa mudança no Doomfist e como vocês conseguem ver agora no vídeo que eu coloquei pra vocês, o Doomfist basicamente é counter agora de Bastion e também de oriça. Se a oriça estiver fortificada, o Doomfist ignora totalmente isso com seu Soco Foguete e consegue movimentar ela pra trás. Isso também acontece com o Bastion no modo Torreta. Se ele virar uma Torreta, você pode dar um socaço no Bastion que ele simplesmente vai ir pra trás e vai levar o dano. Se ele estiver perto de uma parede, por exemplo, ele vai tomar o dano da parede e provavelmente você vai conseguir matar esse Bastion e vai counterar ele completamente. Isso também tá acontecendo com a Mei. Você pode ver que ele consegue usar o Soco no Gelo da Mei e ela também se movimenta pra trás, mas não leva dano, né, obviamente. Então se a gente for ver isso aqui, se for verdade, se a Blizzard confirmar isso aqui, vai ser um buff gigante no Doomfist. Até porque ele tá sofrendo muitas modificações por causa de bugs, né? Então pode ser que a Blizzard esteja colocando essa mudança nele pra ele ficar um pouco melhor. Outra mudança muito legal, galera, foi no Zenyatta. Ele recebeu um buff não em dano, não em cura, mas foi um buff muito importante. Agora você tem uma nova função no Zenyatta que aparece ali embaixo, perto ali das suas habilidades, os dois orbs que ele tem. O orb da Discordia e o orb da Harmonia. Então quando você coloca o seu orb de cura num aliado, mostra ali o nome do aliado. No caso eu tô testando aqui com um bot, então tá aparecendo bot aliado. Mas se você botar num Reinhardt, num Roadhog, vai aparecer o nome dele ali e também aparece a vida dele, você curando instantaneamente a vida dele. Isso é muito legal. Mostra em tempo real se o seu aliado precisa de cura ou se ele não precisa mais, se você pode trocar esse orb pra outro aliado. Isso é muito interessante pro Zenyatta. E a mesma coisa pro orb da Discordia. Você consegue usar num inimigo, ali vai mostrar o inimigo que tá com o orb e mostra também a vida dele completa. Isso é muito bom que você pode falar pro seu time no voice chat. Ó galera, o orb tá em tal personagem, ele tá com pouca vida. Então melhora a comunicação com o seu time e aumenta a sua chance de sucesso na partida. Tá rolando também no PTR o que parece ser um bug na Mercy, que ela não tá conseguindo reviver direito quando ela tá com o seu ultimate. Então parece ser um bug. Por isso que eu não vou dar tanta relevância aqui, porque parece ser um bug que provavelmente vai ser corrigido em breve, tá? Bom, se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos, ok? Aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa. Fui!